Aprimorando, chegando, esperando, lembrando, eu sou o Tajiro Camado Respiração, concentração, hora de ônibus aqui retalhar Foco na missão, cantando na mão, entira essa baquinha, eu vou te cortar Estou com a minha espada, saiba, ela acabou, mal começou, você é muito fraco Quem me enfrenta, mal sabe quem eu sou, o Tajiro Camado Mediante a qualquer circunstância, não importa a distância que o poder percorre Não vou desistir e nem fugir da luta, pois a esperança é a última que morre Ônibus são apenas beijas que andam em minhas águas e pegam com o sol Pento fazer um eclipse raro, um de luas queimaram com a força do sol Valorizo fortemente os laços de amizade que andam comigo Destruindo e...